O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação dialogada da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo, Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando se ele mesmo ou que... Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando. Tu dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão. Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam. Ele agita o povo ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou. Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo, desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. Zumbou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse Vós, me trouxestes este homem, como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar Fora com ele! Solta-nos, Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então, Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam. Aquele que fora preso por revolta e homicídio. E entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo simão de sirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmo e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá. Feliz as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então, começaram a pedir as montanhas, caí sobre nós e as colinas, escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros dois malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo Nem sequer temes a Deus. Tu que sofres a mesma condenação, para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando estimares no teu reinado. Jesus lhe respondeu Em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as três horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos, entrega o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir, viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Hoje não tem palavra da salvação, mas a gente fala assim mesmo, vocês assentaram. Palavra da salvação.